Guilherme e Maglone Começamos hoje E eu creio que vai ser um jogo difícil Aqui porque o Cruzeiro vem de casa É uma equipe muito difícil de ser batida E a gente está realmente Se focando Nesses treinos para ajustar Algumas coisas, melhorar E parar determinado para vencer Enquanto ao Aniversário do dia aí é melhor a gente ficar quieto Porque acabou de marrer A gente já na equipe Não vamos caçar coisa Sarva para se cansar Boa demais Vou fazer a mesma pergunta Para os dois, Guilherme e Maglone Vocês avaliassem o ano de 2016 De vocês, claro No futebol, dentro de campo, por favor Eu acho que Quando eu tive sequência Eu consegui mostrar um bom futebol E por algumas circunstâncias Eu acabei sendo barrado E aí a gente perde o timing um pouco Eu acho que Não que foi ruim Mas Uma adaptação ao clube A torcida, a filosofia As mudanças que foram feitas Que foram muitas durante o ano Eu vejo como um aprendizado Um ensinamento Para que o ano que vem Seja um ano ainda melhor E isso eu tenho uma pura certeza Que isso vai acontecer E eu acho que Todos nós oscilamos Em alguns momentos Mas eu acho que Fica uma margem boa De preparação E De sonhos positivos De conquistas Para o ano que vem Eu acho que Vou na linha do Guilherme Também Particularmente Também foi um ano Importante para mim Que O Guilherme Começou do ano E Também eu vinha Tendo muitas oportunidades Respeitando a visão De cada treinador Que realmente Estava ali de frente Mas eu continuei Do meu trabalho Continuei Tendo meu dever Cada dia se preparando Cada dia Realmente tentando evoluir E sempre Quando tiver Tinha minhas oportunidades Eu tentava Agarrar das melhores Formas possíveis Hoje Estou terminando Até lá tem muita coisa Mas A gente Termina o ano Titular muito bom Muito importante A última impressão É que fica Realmente assim mesmo De mudança A gente veio para cá O time Do ano passado Por isso que houve Tanta comparação Saiu muitos atletas Que foram campeões Aqui também Então é como o Guilherme Falou Acho que o que fica mesmo É pegar as coisas Que nós Realmente Erramos esse ano Que nós também acertamos Para entrar ano que vem Mais preparado Mais forte E realmente Para buscar coisas Mais altas A gente está Ainda a um passo Da Libertadores Tem esse jogo ainda A gente não perdeu Então a gente vai Em busca disso E conseguindo Uma classificação Com a Libertadores Aí as coisas Melhoram mais ainda Uma entrevista coletiva Ao vivo Direto do Corinthians De acesso cardoso É Tchau